Olha, a entrada de Libra no final de setembro vai ser o momento certo para a gente estabelecer essa linha de equilíbrio nas nossas vidas. Você não está sentindo que está todo mundo desequilibrado por aí, não? Meu Deus, as pessoas estão assim no limite, totalmente fora do prumo, fora de noção, sei lá. Então nada melhor do que a gente fazer isso lá no meio do mundo, lá em Quito, onde a linha do Equador divide os hemisférios do nosso planeta. Eu estou me preparando para ativar o protocolo 2, que vai me ajudar a alinhar as minhas energias de um jeito que eu nunca experimentei antes, eu tenho certeza disso. E como lá do outro lado eles também sabem o que fazem, eu acredito que esse seja o protocolo ideal para esse momento que a gente está vivendo e para o que a gente ainda vai viver, viu? E sabe o que é mais legal? A energia dos vulcões que cercam aquela região vai ser utilizada para isso. Eu só quero ver se eu vou conseguir ancorar essa força toda aí, né? Então por isso que eu preciso da sua força também, da sua ajuda. E se você também está sentindo essa necessidade de se reequilibrar, olha a oportunidade aí. Então eu te convido a vir comigo. Vamos juntos ativar o protocolo 2, conectar com a energia do lugar e dar esse passo importante para encontrar mais harmonia na nossa vida, porque está tudo uma loucura, né? Vem comigo!